Ela não pode pensar, ela não pode lembrar Não quer nem mencionar No que ficou pra trás, ela não quer olhar Não pode suportar De saber que é assim, todo um dia tem fim E ela nunca foi feliz Sua vida é feita De ares bons, ares ruins Noites estreladas Noites de luar Nunca o mesmo dia Nunca o mesmo ar Ela não sabe pra onde é que foi que o vento levou o seu olhar Ela não quer nem tentar abrir os olhos e ver Ao longe o mar Não consegue escutar, não consegue cantar Não consegue chorar Sua vida é feita De ares bons, ares ruins Quando na janela Logo ao despertar Fica sufocada E não pode pular Sua vida é feita Sua vida é feita Sua vida é feita De ares bons, ares ruins Noites estreladas Noites de luar Nunca o mesmo dia Nunca o mesmo ar Nunca o mesmo nude Ai, contra o mesmo Aqu MO85 Solange仕3 Nunca o mesmo Amém.